. 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 Ele é bem magro, né? Pra caramba, vamos primar ele. Vamos chamar ele pra academia, ponto. Vamos treinar de perna. Ei, Rasta. Tem que chamar o Zói Magrelo lá? Zói Magrelo? É. Aí você vai treinando maturais. Eu vou conversando com ele e do nada você chega. Nossa, gato. Chama ele de gatão, bonitão. Golpista? Manda o golpista te mandar. Chama ele lá? Vai treinando normal, ó. Tá. Macho? Você vai me chamar? Não, você tá entrando no meio do vídeo. Ah, tá, beleza. E aí, pai? Opa. Fala, pai. Tu é diferente, hein, mano? Oxe, bonitinho, né, pai? E aí, tá de boa? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta, né, mano? Antes de mais nada. Pode falar, meu senhor. Qual foi? Deixa eu ver isso com você. Rapaz, a gente vai fazer mais três anos, senhor. Sério mesmo? É sério. Só cinco dedos, tá resolvendo, tá, hein? Deixa eu comer, né? Isso é bom. Isso é bom. Porque eu tenho... Eu fechei uma parceria ali com... Para de olhar, porra. Ô, foi mal, senhor. Eu fechei uma parceria ali, pai. O Bruno. Ó, o Bruno. O Bruno. Conhece o Bruno diferente? Não, conheço lá. O meu primo virgem. Fechei uma parceria top ali. É sério. É quente isso. Essa semana eu vou desenrolar. Pode crer. E você? Quem mais? Bruno diferente, meu primo virgem. Cremozinho vai entrar na onda. E o pai do Cremozinho. Vou levar os quatro numa casa de um brother nosso ali. Casa top. É mesmo? Para desenrolar esse... Para você. Mas em questão... É? Hein, pai? É? Tu é magro pra caralho, né? Ah, tá, doido. Seu pai... Você sai da onde? A salha de Maranhão. Maranhão, Bruno. O que você vai fazer na mansão do Moron, Bruno? Ah, pá. De gravar o vídeo assim. Eita. Para de... Foi mal, senhor. Deixa as moedas, porra. As moedas estão todas constrangidas ali. Não, relaxa. É só chegar, calmo. Não tem. Não. Presta atenção. Maranhão. Maranhão. E... Pai, tu... Tira a camisa aí pra ver esse shape aí, pai. O pai tá ligado aí, meu parceiro, ó. Pai, seu pai deu uma... Tá no cremosinho. Tu é parente dele, bro. De cremosinho? Tu tem uma... Não vai ver, Maranhão, pai. E tu faz o que da vida lá em Maranhão, pai? Rapaz, eu trabalho. Como que é seu nome na rede social? É Joel do Ovo. A galera me conhece. Por que o ovo? É porque eu vendo ovo de cordona aí nos barzinhos. A galera tá tomando um. Eu vou lá e vendo os ovinhos. Até hoje você faz isso? Até hoje. Tu tem Instagram lá e... Não ganha dinheiro não pro Instagram, não? É, mais ou menos. E tu tem que vender ovo pra... É, pai. É porque eu gosto. Não tem na humildade. Aí a galera gosta. Porque ovo de gola vem. A fama vem do ovo de cordona, não tem? Então... Aí foi continuando a humildade. A galera gosta. Trabalha com ovo de cordona. Veio pra maçã maromba. E também nas mídias. E vamos trabalhar isso aqui. E vem do outro vinho pra você, né? O de cordoninha e tal. É sério? É, é. É pra mel... É mesmo? Você sabe, o ovo de cordona é bom, né? Tem pressão, né, parceira? Então não precisa nem de melzinha? Hã? Não precisa nem de melzinha? Não, o ovo de cordona resolve, parceira. Hã? O ovo de cordona resolve. Resolve? Vou ocupar a cartela e vou cozinhar pra tu comer ovo de cordona. Pra tu ver como... Pressão, parceira, tá ligado? Pressão? Pressão. Aqui é a pressão do joelho do ovo, tá ligado? Maranhão, pai. É, Maranhão, parceira. Três anos, Bruno. Sem dúvidas. Mas é a vida, né? Um dia chega a minha hora, né? Um dia chega a minha hora, né, Lelão? E tu dança o TikTok também? Dança o TikTok dessas brega-fãs que, ó. Seu eis. Tá nervoso, mulher. Tão, tão, tão. Oxi. Tá ligado. Então é isso, mano. Maranhão diretamente pra mansão. E aí, gatinho? Bora fazer um corretinho, chefe? Eita, porra. Calma, tá, menina. Tô se mal de pé treino, que você pode lidar. Vá, show do filho, velho. Como é que é? Ai. Pera, porra. Não se emociona, não. Primeira regra. Eu vou te explicar algumas regras da mansão. Ei, meu coração, tá assim, ó. Eu tô vendo, pai. Mas vai com calma, parça. Tá sendo mal, pai. Eita, que tá passando. Não, Lelão, fica parada. Olha essa visão aqui, ó. Fica parada. Fica parada. Você, ó. Eita, porra. Mano, ela tá shapeada, mano. Mas para, porra. Não, foi mal, senhor. Calma, a gente vai analisar. Próximo vídeo, analisar profissionalmente o shape dela. Mas a questão é... Você viu o shape dele, velho? Eu vi. Quero fazer um projetinho com ele. Para, porra. De fazer essas caretas, irmão. Não tem que... A gente tem que ser... Vem cá, vem cá. Fica, fica, para. Deixa eu tirar a sala pra te ver melhor, meu senhor. É, tá bom. Calma, vem cá, vem cá. Não precisa... Fica aí. Eu acho que ele tem o mesmo problema. O cremosinho, do Bruno, do pai do cremosinho, eles são muito emocionados. Sim. Então a gente tem que ir... Dar uma segurada. Dar uma segurada. Vamos ver até onde ele é o emocionado e ele vem. Vamos lá? Meu Deus, esses caras todos emocionados. Eu não faço. Quase o pequeno nessa beleza. Hã? Quase o pequeno nessa beleza. Pra matar o menino, velho. Não é assim não, falou. Eu quero fazer um projetinho com ele, Paulo. Você aceita? Aceito sim, tá aceitado. Pai, tu tem que passar um creme no joelho aí. Onde? Tá meio desidratado. Não tem o creme lá? Lá é porque tava... Quando eu vim de marinha, eu tava marinha, eu não tava indo. Seguinte. Maraca, eu não vou atrapalhar seu treino. Próximo... Tira esse short aí pra eu ver o negócio, pai. Hã? Eu fiquei curioso, pai. Gira. É, não, Paulo. É, pô. Fica de correto. Para. Que bonitinho, velho. Não, não, tira. Tá com medo, paixão. Não, pô. Isso, o que é isso? Dá uma voltinha. Isso. Então é o seguinte, pai. Próximo vídeo, a gente vai dar um banho de creme nele. Fechou lá na laje, daqui a pouco. Eita. Beleza. Eu tenho. Não, é um banho de creme, eu mesmo. Banho de creme? Banho de creme. Vou passar creme nele em todo. Porque ele tá muito ressecado, mano. Tem que hidratar certo. Tomar água, você toma bastante água. Hã? É bom, né? Hidratante, óleo de amêndoa. É massa demais. Hã? Ah, tu não quero atrapalhar seu treino, não, tá bom? Vou deixar você treinar lá, tá? Quer treinar? É. Não, você vai matar um menino. Que sorriso que vem. Para, acorda pra mim. Oxe, quem é, pai? Não, pô, ela vai te ajudar num bagulho de cheiro, pô, par. Deixa eu falar pra tu. Aham. Aí cê mata até... Não, brincadeira. Ó. Olha que elas tão ouvindo. Olha que ela tá cheifada. Aí, lá onde cê veio, tem umas meninas assim, pô? Tem não, senhor. Tem não? Tem não, tu é doido. Eita. Para de um jeito pra baixo, pô. Ô, tá bom, desculpa. Não sei se vai pra cama ou pra ali. Não, aqui é profissional, gente. Não tem envolvimento com as mulheres. Porque as meninas tão treinando, tão no foco, né? Olha, olha. Olha o cheiro que ela tá me encheitada atrás, olha. Vem cá. Ô, Dani. O menino tá muito emocionado. Primeira regra. Primeira regra. Pode emocionar. Pode estar. Hoje eu quero gravar alguns vídeos com ele. Prazer. É, calma, porra. Para de olhar assim. Ô, calma, moça, rapaz. É, a gente... Pera aí que eu também fiquei emocionado agora. Calma. Porque eu tô vendo a Jaine treinando e eu não me emocionei. Mas é o seguinte. A Dani é uma atleta. Hã? Que porra é essa, brother? Ah, lá, lá, lá. Dani, a gente vai ter que dar uma aula pra ele. Mas é o seguinte. Próximo vídeo. A Jaine vai dar um banho de creme em você, correto? Uhum. E segundo vídeo, a Dani, ela tem um problema de ressecamento de pele. E como ela vai competir, a gente vai lá na laje e dar um banho de creme nela também. E a gente vai controlar a tua emoção, o termômetro. Cada hora que tu emocionar, uma menina vai te dar um tapão nas costas. Então tu vai ter isso. Tu tem que ir sério, sereno, passar o creme nela, isso. Sem emocionar, sem... Você comprou sua cueca onde, pai? Tá meio sem, tá meio sem mola, né? É, não, é, é. Me deram lá, né? A gente consegue trabalhar essa emoção dele? É, vai dar um trabalhinho, né? Não, mas é tapa. Vamos chamar uma menina pra dar tapa. Tá preparado? Hein? Já nasci preparado, bebê. Hein, pai, lá na tua terra tem uns meninas cheipadas assim, pai? Para de pôr a mão na rola, porra. Sobe, bora, bora, bora. Depois nós voltamos. Vou comer ali, vou treinar. Jair, depois a gente vai dar um banho. Vou comprar o creme pra ele ali. Para de se emocionar, porra.